Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz, gente. Olha só, hoje eu vim aqui fazer pra vocês uma sobremesinha maravilhosa que todo mundo gosta, tá? Gelatina com refrigerante. Só que eu vou mostrar a vocês os meus ingredientes já preparando. Bora lá? Aqui pessoal, ó, eu tenho dois pacotinhos de gelatina sabor limão, tá? Aí agora eu vou usar só um, por enquanto. No final eu vou usar o outro, tá? Pra mostrar a vocês, ó. Eu tenho ali também um copo de água quentinha, que já tá aqui, ó, gente. Aí eu vou colocar aqui, vou dissolvendo uns pouquinho. Vou deixar isso aqui, ó, derreter bem. Se quiser, pode botar também, gente, no fogo, no banho-maria. Se quiser, vai colocando água bem quentinha e vai diluindo tudo isso aqui, tá bem? E depois coloca nas vasilhinhas individuais. A minha gelatina, ó, já dissolvidinha, direitinha, bem tudo bem, diluído direitinho. Aí vocês vão fazer, vocês vão distribuir, ó, uma quantidade. Eu, por enquanto, vou colocar uma conchinha, depois eu vou distribuindo melhor, né? E aí eu pego isso aqui, ó, e vou colocar pra gelar, tá? Por volta de uma meia hora ou uma hora, tá? Depende de cada geladeira aí, tá, pessoal? Tem que distribuir direito, vai ficar tudo igualzinho. E vou levar isso aqui na minha geladeira e daqui a pouco eu volto pra gente fazer o creme, tá bem? Ó, gente, aqui, ó, viu? A minha gelatininha já está pronta, está durinha, ó, firminha. Ficou uma hora na geladeira, tá? Coisinha rápida, tá bom? Agora eu vou preparar meu creme. Ó, pessoal, aqui eu tenho um pacotinho de gelatina sem sabor, que é pra preparar o creme. Aqui eu vou misturar também a minha outra gelatina de abacaxi, tá? Olha aqui, ó, aqui eu vou colocar meio copo de água pra gente hidratar essa gelatina aqui, ó. Aproveitando essa mesma águazinha quentinha aqui, que vai ser batido todo mundo junto no meu liquidificador, eu vou também dissolver essa daqui, gente, ó. É a de maracujá. Aí eu vou colocar de maracujá aqui dentro, junto com a gelatina sem sabor, pra dissolver todo mundo aqui, desidratar bem. Em meio copo de água, tá bem? E aqui eu vou levar pro meu liquidificador, pra colocar o refrigerante aqui, tá? Refrigerante de limão. Dissolveu tudo, vou levar pro meu liquidificador, tá? Vou colocar aqui, gente, ó, o meu refrigerante de limão. Uma latinha, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, o leite condensado, uma caixinha de leite condensado e as gelatinas, tá? Gelatina sem sabor, a incolor sem sabor e a de maracujá ou de tangerina ou a de abacaxi, tá? Da preferência de vocês, o que vocês tiverem em casa. Aí eu vou bater isso aqui. Aqui, ó, pessoal, tá a minha gelatina que já tá batidinha e a minha gelatina geladinha, tá? Enquanto vocês preparam o creme, mantém a gelatina de vocês na geladeira. Aqui eu vou colocar meu creme, acho que tá bem firme, não vai nem precisar usar a colher. Deixando um espacozinho pra colocar a outra gelatina verde, que eu vou preparar, Enquanto essa daqui volta pra geladeira, aí eu vou preparar uma outra verdinha, Que é pra colocar por cima desse creme aqui. E esse creme aqui que sobrar, vocês preparam mais, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, a nada se perde. Porque eu estou fazendo individual. Se vocês quiserem fazer em uma vasilha maior, também não tem problema nenhum. Entendeu? Só que eu tô preferindo aqui, porque eu acho mais bonitinho. Aí sobrou aquela dali, eu vou colocar em outras vasilhinhas. E essa daqui eu vou levar pra geladeira. Tá bem? Tô batendo mais um pouquinho, porque eu acho que ficou baixinha demais, gente. É pra ficar bem cheinha, bonitinha. Tá bem? Então é isso aí. Agora isso aqui vai pra minha geladeira. Ó, geralmente eu tô dando a vocês 30 minutos, porque é pouquinho, né? Mas varia, tá bom? Se for muita coisa, deixa uma hora, umas duas horas. Mas como aqui é pouquinho, então 30 minutos pra poder endurecer. Já volto. Eu tô com mais um pacotinho de gelatina sabor limão, que eu vou preparar, enquanto a minha gelatina endurece ali, o meu creme. Aí eu tô aqui também, ó, com o meu copo, um copo, tá gente? De água quente, bem quente. Vou dissolver aqui, ó, vou colocar pra fazer a última etapa da nossa gelatina. Essa daqui vai por cima do creminho amarelo, essa verdinha aqui, que é pra finalizar a nossa gelatina. Pode ser também no banho-maria, eu sempre falo aqui. Não precisa ser assim, do jeito que eu tô fazendo. Pode fazer no banho-maria, no micro-ondas, isso é questão de gosto, tá? Vou dissolver bem, quando tiver bem dissolvidinha, que eu vou fazer, vou deixar ela descansando aqui, que ela vai esfriar naturalmente, tá gente? Não pode ir pra geladeira, senão ela endurece e aí não vai servir pra vocês usarem depois. Então, ó, tô preparando aqui, ela tá bem quentinha, eu vou deixar ela aqui fora, tá? Enquanto o meu creme endurece. Quando tiver durinho, eu volto pra gente terminar de preparar, tá bem? Aqui, ó, já está pronto, tá? Dissolveu tudo direitinho, ó, viu? Aí eu vou deixar aqui pra esfriar e depois eu volto pra gente finalizar a nossa receitinha. Pra terminar ali de mostrar a vocês, tá bem? Aqui, pessoal, olha, tá a nossa gelatina já durinha, a verdinha, já tá bem fria. Aí eu vou pegar, ó, uma conchinha disso aqui, em cima de cada uma delas, tá? Dividir igual a gente fez com aquela primeira. Com cuidado, que é pra não abrir buraco. E aí eu vou colocar aqui e vou voltar pra geladeira conforme precisa, tá bom? E depois eu volto de novo pra gente experimentar, terminar de mostrar a vocês e finalizar. Ó. Aqui, gente, é porque as minhas vasilhinhas, elas são baixinhas, né? Se elas fossem mais altas, ficaria melhor. Aquele creme eu teria usado todo, né? E aí ia ficar legal, mas mesmo assim. Depois eu vou mostrar tudo a vocês direitinho. Vou levar isso aqui de volta, a minha geladeira. E já, já eu volto pra gente experimentar essa maravilha aqui. Olha, gente, aqui, ó, tá prontinha. Deu uma enfeitadinha com a pitanguinha. A minha pitanguinha já tá meia murchinha, mas eu botei porque eu achei que ficou bem bacana. Só que vocês podem usar aqui também, gente, a raspinha do limão, tá bom? Que também vai ficar bacana. E aqui, ó, foi o que sobrou, porque eu não fiz mais, né? Então, é, é, mas vocês podem fazer mais e aproveitar o restante do creme. Esse sobrou aqui, esse cremezinho, porque a minha vasilha, ela é mais rasinha, né? Então, deu bastante creme, então, ficou assim. Mas, gente, tá perfeito. Eu vou experimentar pra vocês verem, tá bom? Olha que delícia, gente. Que coisa mais linda que fica, né, pessoal? Olha só. Olha, gente. Fica maravilhoso. Pra servir isso, pra uma visita, é tudo. Perfeito. Vou experimentar pra vocês verem, tá, gente? Como é que fica boa, ó. Olha só aqui, ó. Tá bem durinha, bem firminha, ó. Cremosinha, ó. Que delícia. Hum! Hum! Muito bom. Maravilhoso. Hum! Hum! Pessoal, espero que vocês gostem. É uma sobremesa bem fácil, rápida e prática e barata, né? E chique, porque ela fica linda, né? E você pode servir em qualquer ocasião, qualquer tipo de festa. Vai ficar perfeito, tá bom? Gente, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.